O tema do vídeo de hoje é... Uma gameplay insana com a Loiser Fruit Eu sou o Fred Floyd Eu sou o Anônimo Só a TV Atreditor Na moral, use o code Pai do Fred na loja Esse pote What the help? What the help? Um presente? Um presente? Bora aqui, bora Fredão Aperta X aí Vamos abrir esse presente Aoooo Cartada alterada Sua vida, sua casa, sua família Mini chip 100 Cadê a Loiser Fruit, Fredão? Calma aí, Anônimo A Loiser Fruit What the help? Bora aqui, bora Fredão Aperta triângulo aí Vamos pra essa solinha Bora que para pra aquela gameplay insana com a Loiser Fruit Bora que bora Fredão Enquanto você cai eu posso dar o cronograma do canal? Oito horas da manhã, vídeo dez horas, live insana com o Fredão e Anônimo Duas horas da tarde, Alcatéia de la Muerte ou Lobo Solitário Quatro horas da tarde, live insanes, Fredão e Anônimo E as vinte e cinquenta que temos, Fredão? Live da loja Top, 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 hein Fredão? É isso aí, Anônimo Cai aqui na Rizzi Comprar isso Tá, vamos ver se a gente acha uma doce Bora que bora que a galera caiu em peso aí É Quase que deu pra copiar a sua calma Quase, se o cara caiu antes, né? Caiu abaixo, caiu chudinho Talvez eu aprimore pra esse cara Essa skin da Loiser Fruit eu achei zica da balada, Fredão, e você? Ainda mais o reativo dela, da blusa, né? E o tênis também, olha lá É E o cabelo dela, quando você coloca uma mochila, fica de lado, Anônimo Você sabia? Sério? Sério Que nota, Fredão, você dá pra Loiser Fruit? Tô dez, Anônimo Também tô dez, Fredão, eu vou curtir demais Aqui, uma doze Será que eu consigo aprimorar ela? Você tem bastante ouro, cara Mas eu acho que eu não consigo, Anônimo Porque, ó É cento e quarenta e cinco já pra Da azul pra roxo Será que dá? Não sei Vamos tentar Se sobrar, nós aprimora pra Scar Desmata a época, qual que é? Vamos ver Eliminação com armas comuns Dá pra mim fazer com a minha SMG É uma hora, dá pra mim soltar SMG e fazer depois Exatamente Eu solto SMG e pego a psalinha As caixas de munição dá muito XP, hein? Dá No começo Cê acha que é pouco Só que, mano Hora que cê for ver o tanto de XP Que ela já te ajudou Nossa, cê já subiu muito de level Cê sabia que cê não tá na safe, né? Uhum Deixa eu ver onde tá safe E tá perto Tá pertinho, tá do lado Esse espalho te dá muita madeira Dá mesmo? Showdown, manuco Showdown, manuco Showdown, manuco Agora que bora, Fredão É, nós tamo junto Tem que ouvir o meu monte, galera Deixa o like Se inscreva no canal e ativa o sino Na moral Tananã, 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 seja membro É igual aos baú É igual aos baú, parece que não Hora que cê vê, depois no final Meu, é muito XP só de baú, cara Anônimo Já estamos no fim da temporada Ah, tá, essa temporada passou muito rápido, Fred, muito, mas muito rápido Passou mesmo Ó, 150 de ouro É ouro, hein? É ouro Fred, o que que você achou dessa temporada que tá acabando? Eu achei ela muito top Eu também, Fred Eu curti demais Uma das melhores temporadas São onde nós tivemos a oportunidade de comprar muita skin Com o coach Pedro Fred? Com o coach Pedro Fred Esse... Pote É, mas galera, tamo junto Eu tenho que, eu tenho que ouvir o rebate Depois eu vou passar a pegar Tá dura BAUZINHO LEVEL 2 BAUZINHO LEVEL 2 Que legal Que dancinha da luz é o coach É o... É o desequipei ela Ah, desequipou Fazer... Ah, pode ver, tá bom Aqui, ó A do Patriota Nossa Se eu tivesse caído lá no Peixoto Anônimo Oi Ó o envelopamento Louco, hein? Ó quando atira Mano Ficou show demais Obrigado, obrigado, mini jeep Meus amensões Sua vida, sua casa, sua família Meu querido É, nós tamo junto Eu tenho que show very much Fredão, nós tamo aqui de conversa Pá, mas você já viu que você já tem os 28 melhores E tem shieldinho aí, cara Ah, mas eu não preciso pegar Eu sei, mas você viu que o Anônimo viu Que você não tinha visto Porque o Anônimo viu Que você não tinha visto Que tinha shieldinho ali Porque o Anônimo viu Anônimo E eu nem saí de dock, hein Matriális, é verdade, hein Olha o ping 16 17 Oi, ping Tamo junto, galera Thank you very much Fredão Oi Qual a skin Que você gostaria que viesse na loja de hoje? Falei Travis Escudeiro Martins Pereira Da Silva De Oliveira Vieira Quem que é esse? Eu nunca vi essa skin Eu também não Ela existe? Eu não sei Desconheço essa skin Também O que você vai fazer aí, Fredão? Faz uma coisa Anônimo Oi Você sabe que o poder da camperagem Não precisa de nada, né? Ah, eu não acredito Você vai O cara do Fredão Vai camperar, mano Camperar Fred Oi Já tá pra fazer um ano O seu canal, cara Eu vou mostrar o rosto Você vai mostrar o rosto? Eu vou E futuramente faremos live Com Face Sério? Series X Ai Fred, para de camperar E bora que bora, cara Eu sou pro, Nuno Hum Você está ensinando as técnicas de Camperagem Profissional Eu acho que tá na hora de você farmar uns Ferro ali, cara Uns ferro, bem Macaca Eu não preciso Eu já tenho mais carro Você viu que você monta na sede, né? É Aí também dá muito ferro, hein? Dá mesmo Com carros compactados Você viu que você é um ferro velho, né? Não Não sabia não, Anônio Não, mas é por isso que eu não sabia Achei que aqui era guardado o carro de luxo Você não sabia? Não Ah, tá É Tá tirando com a minha inteligência, mano? Você já viu que você já teve 21 melhores, né? Hum Tá tirando com a minha inteligência, mano? Você tem inteligência? O que que é isso? Ah, tá Olha só Vamos deixar limpo o local, sem nada Prontinho Vaz aqui, vá seja tanto os 19 melhores da partida Tem um baú lá em cima Você viu? Uhum Não tem Tem sim Tem uma Caxinha de missão atrás, né? O que que eu troco? Pegar o quitão? Então pode deixar ele lá Sei lá Deixa o sniper É, o sniper não custou nada? Tem um quitão lá embaixo também É, então Vai querer pra pegar o outro quitão daqui Anônimo Oi, Fred! E eu vi um monte de galera falando Ah A skin só tem um ponto negativo Não ficou parecido Com a pessoa da vida real Mas galera Pensa comigo Se você fosse a Epic Games Você pegaria o rosto da pessoa E teria que transformar Num gráfico que é praticamente desenho animado Não vai ficar 100% idêntico Não vai O ninja O ninja Ficou parecido, né? Mas Houve algumas mudanças, né? Anônimo Ah, mas eu posso falar pra você? Eu acredito que a Luz de Warpux Deve ter ficado muito feliz Ah, eu também Só que Só em receber Uma skin com o nome Fred Floyd 777 Mesmo se não parecer comigo Opa Já tô aceitando Já ia ser um grande reconhecimento, não é? Já What the hell Ué, Fred, eu não vi nenhum player até agora Só a hora que você caiu É E eu, né? Eu sou um player Oi, player! Ó, eu vou ser mais 14, hein? Se fosse na Aranha, eu já tinha ganhado ponto Anônimo Oi Estão falando que daqui uns dias Vai poder colocar silenciador Mira na Scar Ó, vai ficar top, hein? Imagina De colocar pro tiro sair mais rápido Porque se você colocar silenciador Não vai aparecer no mapa da onde você tá atirando A galera não vai ouvir seus tiros É, isso é Mas aparecer no mapa não aparece, Anônimo Aparece lá em cima, lá no O, no S Ah, é verdade Deixa eu ver É Não você, você não As outras pessoas vão ver Mas Bruna A Bruna A Bruna tá aqui perto Eu acho que é a Bruna É a Bruma Chegou mais cara também What the hells Ele matou um? Sério? Uhum Bora Bora Vamos ver Vamos ver Se ele quer ele é minha box Parece que ele não tem doze boa Vai ficar fazendo gracinha mesmo? É, material 60 a mais de dias aí Que não é PC É, parece Roubou O Fredão botou a Bruma pra dormir O Anônimo Dois, sete, sete Bora que bora galera É nóis que tamo junto Que que eu sou eu Mãe que bora que bora Seu pistole ainda tem um diferencial Sabe o que? Ah Ela marca os outros oponentes Na hora que você dá um tiro Sério? Uhum Mais uma caçada Uma bala no arvo Ui, bala no arvo Olha aí, mano Foi o cara que ela matou Vamos pegar o loot, né? Tem um kit aí pra mais de dia Como se diz o ditado Achado Não, é roubado Peguei a atadura porque é melhor Você sabe, né, Nuno? Claro Bora aqui, bora Fredão Vai você ir mais seis, cara Ó, galera No começo do jogo Até o meio Compensa levar kit Mas tipo assim Quando tiver dez Vinte pessoas Leva a atadura Por quê? Porque daí Se o cara quiser vencer na cura O kit Ele não vai resolver Porque A sei vai estar dando dez de dano E demora dez segundos Pra você ir lá o kit Se você levar a atadura Vai levar cinco segundos Daí você pode ir curando Se o cara quiser vencer na cura Ou se você quiser vencer na cura E a atadura é fácil de achar Acho em todo canto, não? Verdade, olha lá Tá vendo? Apareceu e eu não tava atirando Você viu? Aham Fred, não precisa Fred, você já tá full de madeira Praticamente full de Tijolo E full de metal Você não precisa pegar mais, cara E a você e mais quatro, Fred? Tá aqui É de graça, né? Ali, ó Aparecendo na bússola Eu vou quebrar aqui Pra ter esses caras subirem aqui Entendeu? Entendi Prontinho Uma base Só a minha Chegaram aí Eu acho que é um bote É você e mais quatro É um bote Showdown, mano Toma esse showdown Ó, cara, chego Prontinho Eu e mais três Bora aqui, bora Fredão Com a Lois e o Freud As armas Tá tudo recarregada Tá com a solinha Tá tirando alguém Ele tá quebrando também Tá dançando Eu não vou dançar Porque sempre que eu danço Eu acabo me dando mal O cara tá dançando a default Olha Material você tem Pra mais de anos Cara Isso, aí o cara vem Você tá sem arma E a caçada ainda Da coisa continua Continuou Pega um bote Porque ele tá na safe Só um pedaço Mas o outro pedaço Ele não tá na safe Tá vendo? Ele tá lá em cima Me hospedei aqui Anônimo Ui Bora aqui Bora Fredão Já botou dois Pra dormir Anônimo Dá pra ver Nas luzinhas Do Machado Doce Essa picareta também é top É muito top Vixe, a safe Vamos ver Pra onde que vai a safe Vixe, tem um contra etana Tá vendo Tem três aqui contando comigo Os dois aí não são bote Não Não Só dois What the hell Safe não é inimiga É amiga Bora que bora Ixi, tá todo mundo aí Tá mesmo Peraí, só que é só mais um Ah, é Tá todo mundo aqui Prepara Fredão Ué Como que o cara pensou? Pela porta, ó Pela porta Tá, mas onde que ele quebrou? Ah, vale Ele entrou pela escada Essa escada é sua? É Ué E o teto? O teto não tá quebrado Tá bom, né? Mano Ó lá E você Mais dois E aqui é meu também Deixa eu ver se aqui é meu Aqui é meu É impossível Esse cara ter entrado Piso Deixa eu ver se piso é meu Piso Assim, ó Só um pouquinho estranho Não entendi Foi nada Mas tudo bem Nossa Ó a safe Matou Agora tem que partir pra cima O cara segura a charge Tá bom, né? É isso aí, é louco! Um abraço do Anônimo! E um do Fred Floyd! Valeu! Valeu! Fui! Tchau, tchau! Tchau!